Meus amigos, compatriotas do nosso Paraná, Paranazão, estamos aqui, eu, nosso presidente Jair Bolsonaro, voltando a viagem para a Índia. Nesse momento aqui em Nairobi, em Quênia, fizemos a nossa parada técnica. Viagem muito proveitosa, não é, presidente? 15 acordos, foi excelente. Muito boa. E, em primeiro lugar, eu quero agradecer todas as pessoas do nosso estado que estão aí se comprometendo com a criação do Aliança pelo Brasil, gastando o seu tempo, o seu dinheiro, indo para as ruas, os ativistas, os grupos de direita que estão montando barraquinha na frente dos cartórios. Muito obrigado. Nós estamos criando o primeiro partido de direita do Brasil, não é, presidente? Vamos, sim, criar um partido conservador dos costumes, liderão da economia, um partido para chamar de nosso, sem fundão. Sem fundão. Zero fundão. E, assim sendo, eu peço o apoio, o teu empenho, a tua consideração, por esse projeto que é de todos nós, juntamente com o Felipe, se Deus quiser, atingiremos o objetivo. Curitiba, Paraná. Aquele abraço. Muito obrigado pelo apoio e consideração. É isso aí, pessoal. No dia 1º, eu e o deputado Aline estamos organizando no restaurante Madaloso, a partir das 18 horas, o nosso grande evento, o evento de apoiamento do Aliança pelo Brasil. Então, Curitiba, 18 horas, no restaurante Madaloso. Contamos com todos vocês.